Olá, irmãos e irmãs! É uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração nesse dia. Hoje é sábado, finalizamos mais uma semana e na oração de hoje vamos fazer esse levantamento um pouco daquilo que foi vivenciado ao longo dessa semana. O que você fez, o que deixou de fazer, procure, antes de ouvirmos esta palavra, procure fazer esta memória. Você machucou alguém, magoou alguém, você fez alguma obra de caridade, o que foi bom na semana que se passou e o que não foi tão bom. Colocamos, vamos colocar, tudo isso em oração. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Evangelizar. Obrigado também a todos que nos acompanham por meio do Facebook, YouTube e WhatsApp. Que nós possamos usar os meios para evangelizar, porque evangelizar é preciso. Contamos também com a sua ajuda para que você possa divulgar sempre mais a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 ao 21. O texto diz assim, Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, meditávamos ao longo desta semana alguns temas relacionados ao amor e nós percebemos que toda vez que nós optamos por viver o amor, a perseguição que sofremos é ainda maior. Então, quando nós optamos para fazer o bem, quando nós desligamos de uma realidade, então nós acabamos induzindo outros a fazer o mesmo. Então, é mais fácil eu perseguir do que seguir. Basta olhar um pouco para a nossa vida e ver alguns exemplos. O próprio texto diz, quando pertencemos ao mundo, às coisas do mundo, aquela normalidade, todo mundo faz a mesma coisa, ninguém critica, porque ninguém é maior do que ninguém. Todos fazem ou cometem os mesmos erros. Então, se trabalha com a política da boa vizinhança, não me critica, que eu também não te critico. A partir do momento em que, no meio deste grupo, tiver alguém que se destaca, querendo levar uma vida diferente, todos se voltam contra aquele, porque ele é diferente no nosso meio e ele está preocupado com as coisas certas. Você vai dizer assim, não me critique, que eu não te critico. Não me condene, que eu não te condeno. Mas ele vai dizer assim, aquilo que é verdade, aquilo que é o certo, é o certo. E aí que está a grande questão. E quem sabe é um pouco essa a realidade que nós enfrentamos a nível social. Quantas coisas que estão sendo descobertas, erros cometidos, fraudes, corrupção. Mas, não vamos julgar lá se nós não conseguimos viver a nossa vida. se nós não conseguimos ser fiéis a nossa vocação. Então, vamos ter um olhar mais para nós mesmos. Vamos olhar o que é que eu estou fazendo. Onde eu estou falhando? Qual a minha limitação? será que eu não estou me igualando a todos? Esta boa vizinhança? isso pode acontecer também dentro das nossas igrejas? vivência de mentiras. Vivência de mentiras. Vivem de aparências, até participam da Santa Missa, mas, ao sair da Santa Missa, ao sair da igreja, parece que assumem uma nova personalidade. vivem um personagem dentro da igreja e outro fora da igreja. Incoerência. Precisamos, sim, pedir a Deus que Ele nos fortaleça, Ele nos ajude para que nós possamos viver o amor. mas, esta constância no amor. Sabemos que nós vamos enfrentar dificuldades. Sabemos que vamos sofrer perseguições. Isso vem quase como que automaticamente. Então, não precisamos buscar. Isso vem. Agora, a nossa busca pelo amor, pelo bem, pela paz, esta é uma constante que precisa ser trabalhada. Dia após dia, viver no amor, viver na paz, na harmonia. E, assim, devemos ir. Sem desanimar. A garantia de tudo isso é o próprio Cristo que nos dá. Quando Jesus diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, eles farão contra vós, por causa do meu nome. Veja que, a partir do momento em que nós buscamos essa proximidade com Jesus, entre aspas, corremos esse risco. Mas vale a pena correr esse risco. Por isso, nunca desanime. Procure ser fiel. Procure ser perseverante na sua caminhada de fé. Procure envolver os seus familiares para que nós possamos estar todos com o mesmo olhar. Estamos olhando para essa direção. A direção de Deus, que é nosso Pai. Jesus acrescenta dizendo, eles fazem isso porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem a Deus. Quem faz esse tipo de coisa, quem faz chantagem, perseguições, não conhece a Deus. por mais que diga, ah, eu sou de Deus, eu vou na igreja. Não, se as atitudes não correspondem, então, não é de Deus. Que nós possamos viver a nossa vida, buscar sempre Deus e que Ele faça parte da minha, da sua, da nossa família. Vamos receber a bênção de Deus, pedindo essa proteção para que nós possamos viver santamente esse dia, esse final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto